Exploração de luas com atmosferas exóticas, desvendando ambientes únicos. A exploração espacial tem nos proporcionado descobertas fascinantes sobre os corpos celestes que nos cercam, e entre eles, as luas com atmosferas exóticas destacam-se como ambientes únicos e intrigantes. Essas luas, presentes em nosso próprio sistema solar, oferecem oportunidades extraordinárias de estudo e ampliam nossa compreensão dos diferentes cenários existentes no universo. Um exemplo notável é a lua Titã, que órbita Saturno e possui uma atmosfera densa composta principalmente por nitrogênio, além de conter hidrocarbonetos e traços de gases como metano e etano. A exploração dessa lua tem revelado paisagens intrigantes, como lagos de hidrocarbonetos líquidos em sua superfície, tornando-a um alvo promissor para a busca por vida extraterrestre. Outra lua interessante é a Europa, que órbita Júpiter. Embora sua atmosfera seja muito tênue, evidências sugerem a presença de plumas de água que emergem de sua superfície gelada. A exploração de Europa tem como objetivo investigar a possibilidade de um vasto oceano subterrâneo, oferecendo a perspectiva de ambientes propícios para a existência de vida microbiana. A exploração dessas luas exige o desenvolvimento de tecnologias avançadas, como sondas espaciais equipadas com instrumentos especializados para coletar dados e imagens. A missão Cassini-Huygens, por exemplo, desempenhou um papel crucial na exploração de Titã, fornecendo informações valiosas sobre sua atmosfera, clima e características superficiais. Além disso, a exploração de luas com atmosferas exóticas oferece a oportunidade de compreender processos astrofísicos únicos. A interação entre a atmosfera da Lua e o campo magnético do planeta ao qual está ligada, por exemplo, pode gerar auroras polares e outros fenômenos fascinantes. Essas missões de exploração também contribuem para a ampliação de nosso conhecimento científico e para a compreensão dos processos que moldaram e continuam a moldar nosso sistema solar. O estudo de atmosferas exóticas pode fornecer insights sobre a formação e evolução de luas e planetas, bem como sobre as interações entre diferentes corpos celestes. No entanto, a exploração de luas com atmosferas exóticas apresenta desafios significativos. As condições extremas, como temperaturas extremamente baixas, pressões atmosféricas peculiares e a presença de substâncias tóxicas, requerem o desenvolvimento de tecnologias especiais para garantir o sucesso das missões. Em conclusão, a exploração de luas com atmosferas exóticas representa uma janela para ambientes únicos e diversificados em nosso próprio sistema solar. Através dessas missões, podemos expandir nosso conhecimento sobre a formação de luas e planetas, investigar a possibilidade de vida extraterrestre e compreender os processos astrofísicos que ocorrem nessas atmosferas peculiares. A exploração espacial continua a nos revelar a beleza e a complexidade do universo, incitando nos a buscar respostas para perguntas fundamentais sobre nosso lugar no cosmos.